. Tem um milhão aqui. Tem um milhão. No fome vermelho. Amém. 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 Estou entendendo aí o que eu não estou conseguindo fazer. Então, ficou assim. Deixa eu esperar a forma ficar. E aqui é o paiavo E aí, vocês estão indo embora lá? Olha lá A cor deles já tem um trito Trito, um trito, um trito de petróleo Que muita vista Os caras estão lá no basquete E agora eu não gostei desse negócio de basquete Eu gostei de você assistir Só torcionei com a Espanha Só que a Espanha pegou na sem final E atrapalhou tudo De novo aí eu já vi Hã? É da era Pegou que veio agora Mas E aí 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 Não dá pra ver. O que é aí que eu vou fazer aqui pra conferir na branca? Tem que pagar o futebol, o jateiro e o carro já pariu, tá? Agora eu vou fazer uma mentira. Pra colocar o evento na rua, é um pariu que desolou. É um pariu violento, né? Precisava fazer isso, pra colocar o evento. É, senhoras e senhores, pô. Descanecer o que a gente quer... Descanecer o que a gente quer... É, tá cedo. E aí a gente tem guerra, né? O que é que fica fazendo ali? Só olha pra lá, ué? Mas pensa... Pra cá é a... Pra praia. Não vê que pra lá. É a turma nacional, né? Então... Aí você fala do estado brasileiro. Aí faz uma cena especial, treinada diferente. Agora eu fiz uma situação especial, mas é que... Especriou lá. O outro lado está trazendo mais elétrica,аться... Caiochan... É, né? Tá grav disappointed, hein? Tá gravide... Tem que ir ao lado... Pasher... Tem que ir lá. E de ao lado dasICH 될as itu... É só falar que é né... at steer wayne... É só o centro embarrass ler... Tuaça. Existe razão duas vezes a tiranas e diminuir a industrialização... Tuaça me dá, porque é moleque! Tuaça motivado das boas, que é mais uma empresa tão simples. Chegou a Prato? Chegou a Prato? Prato O Brasil ficou em segunda Chegou a Prato? Chegou a Prato? Oui Estou en train de se ouvir? Je suis Dans une réplacity Vynds.org Vous voyez O que é isso? Canturei, pai. Aqui. ... ... ... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL